Mano, a gente falou aí dos efeitos do Ratinho. Vou contar uma história aqui, hein? Nossa, eu gostava daquele pare! Eu vou contar uma história. Tem um parceiro meu, muito amigo meu, tipo, foda, é um produtor muito foda, chamado Caio Passos, que ele foi no programa do Ratinho. Ô, louco! Nossa, Guzão! Como que foi essa resenha lá no Ratinho? Ô, bagulho foi da hora demais, Guzão, você tinha que ver, já tinha que ir lá como camarim, salgadinho de todos os tipos, mano. Parecia bagulho de... Tinha bolo? Tinha bolo. Não, bolo não tinha, mano. Ah, que isso. Mas tinha uma tortinha, mano. Tinha uma tortinha, mano. Sempre vem um docinho. Brigadeirinho. Caramba, mano, você é louco. Eu já tava no camarim, no banheiro, eu falei, puta, vou bloco aqui. Vou se pestear o bagulho. E o Caio meteu o rá, 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 Ratinho. Tava assistindo, cara. E aí, estava no camarim? Como que era lá? Mano, mó lugar da hora, pai, tá ligado? Tipo, mó bonitão. Tinha várias salas, assim, pá, vários estúdios, pá. Ó, tinha uma firmeza, mano. Você trombou com ele? Trombei. Não, tipo, troquei uma ideia rápida com ele, assim. Só que aquele mano lá, aquele... Aquele final do parceiro lá... Sombra? Sombra. Não sei qual que é o nome dele. Sombra, elas mentem. Aquele cara que critica todo mundo, pá, da música. Puta, tô ligado. O jurado, sabe aquele jurado lá? O Arnaldo. O Arnaldo. Nossa, ele descascou nós, mano. Eu no palco, eu na mocarinha, pensando, cara, Brasil tenta vendo, pá. Ele descascou por quê? Mano, por causa que eu fui lá, pá, tem um parceiro meu, então, o Will, o Ed, forte o Ed, monstro, a ti sem dinheiro é poder, ele me levou lá, pá. E nós tínhamos gravado a música, nós acabamos fazendo um ensaio rápido, e fomos lá, tá ligado? Só que a gente foi na maior prisa, eu soltei de qualquer jeito o bagulho lá, eu só tava zoando, né, pela terra. Aí depois o jurado começou a falar, eu falei, nossa, velho! Eu falei, olha, tô aqui, já tô tirando onda, que pelo menos o moleque da quebrada tá rachando o bico lá. O Barça tava assistindo, tava aí o Kevão assistindo, eu falei, ah, Barça, não é possível que ele meteu essa. Ele não meteu essa. Inédito. Mano, e você lembra alguma das falas que ele soltou ali? Os provérbios? Mano, o Ratinho? Não, o Arnaldo, que ele descascou o Seispa. Ele falou, mano, ele falou de mim sim, moleque sem ritmo, música ruim, não tem melodia, não tem, eu não dou não. Caralho, mano, foi mal, foi mal. Mano, o bagulho era tipo, então, aqueles concursos de talento, tipo, The Voice. É, tipo isso mesmo. Era tipo um bagulho, mostra o seu talento, já viu esse quadro dele? Pode crer. Aí você se inscreveu no bagulho? Não, foi o mano que eu gravei, ele se inscreveu e falou, vou lá no Ratinho, quer colar comigo? Eu falei, você é louco? Opa! Na hora. O Ratinho ainda deu, salve ao Ratinho. Começou o bagulho, ele é o Ed e o Caio, como que é o nome dele? Salve, Ratinho, sou o DJ que produz para a gente. Caralho, o dia seguinte eu chocolei lá no Caio, eu falei, caralho, tô na casa de um famoso. Nossa, é verdade, eu lembro também que tipo, antes de entrar no palco, os artistas estavam tudo nervosão, mano, para entrar no bagulho, tipo, tremendo assim, para dar maior clima de tensão. Ah, você estava suave? Ah, estava suave. É, porque deve ser foda, né, parço, o bagulho na televisão. Eu já fui a algumas TVs, mas é a TV Underground, né, você está ligado? Tipo assim, não vai ter muita gente assistindo, pá. Agora no Ratinho, filho. Nossa, no Ratinho, um monte de gente viu, tá ligado que sua avó vai assistir, sua tia vai assistir, a vizinha vai assistir. Nossa, parço. Ficou famoso na quebrada, cara. Já era, no dia seguinte, você saiu, pá, na rua. Mano, foi a criançada que viu mais, a criançada lá do Colombo, pá, tem uma criançada, ah, ele foi no Ratinho, né, aí teve uns caras que falaram, caralho, mano, você passou vergonha lá no Ratinho, lá no Ratinho. Os caras falaram para mim, eu falei, eu tirava onda, o importante é estar. Mano, você é louco, parça. E, mano, imagina você ir lá no Ratinho, você foi de convidado, né, com o Mano, ele falou, vamos lá comigo, pá, aí chegar lá nessa boqueta. Mano, meteu na boqueta. Mano, vai falar um montão, ao vivo. Ao vivo. Mano,